Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje é meu primeiro vídeo no canal e vai ser de material escolar 2016 Então, eu acho que tô fazendo muito barulho e depois que tá aí E tá tendo uma coisinha ali na esquina, acho que ele tá derrubando uma casa Mas é velho, viu gente? E eu vou pro quinto ano Eu nunca bombei na minha vida, né? Tenho dez anos Vou começar com os cadernos Esse daqui é minha agendinha, não é uma agenda Mas não é uma agenda, na verdade É um caderninho de agentações mesmo Acho que tá dando pra escutar É assim, tem coisas assim de nome Desculpa, assim, né? E as flores, ó flores As folhas são assim, simplesinhas mesmo Minha mãe disse que isso aqui é pra inglês Eu não vi a lista Tava com ela É da Monster High Ele é pequenininho Bem menor do que caderno E é da Laguna Monster High A contra capa é essa É pretinha, com risquinho mesmo Tem até frio E as folhas são assim, simples Também tem atrás O meu tetinho E é assim Cheio de escoletes E o coisa aqui Símbolo da Monster High Agora vamos pros cadernos Eu tenho esse caderno aqui Peraí Que tá aqui Esse caderno De ursinho Curitinho Tô pensando em ser de português É de ursinho É da marca Máxima Cadernos E a contra capa é assim Branquinho E Tentando acelerar Por causa que vai ficar muito longo Eu acho Tem esse aqui E tem essas folhas Aqui E tem essas folhas Aí tem Isso aqui De anotação Horário E as folhas são assim Simples Um vou mostrar os cadernos do outro caderno direitinho, porque as figurinhas é a mesma coisa. A pancinha é a mesma coisa que tem por dentro, mas assim também é a mesma coisa que o outro. Mas esse daqui do meio é da Máxima Cadernos. A borboleta não é igual as figurinhas, tem esse aqui, não é rosa, tem esse aqui, e tem esse aqui, e as folhas são assim, igualzinhas as outras. As folhas são assim, igualzinhas as outras de ursinho, e a anise aqui que é bonitinha, também é a mesma coisa. Agora vamos para a bolsinha. Minha bolsinha é assim, não é igual a mochila, os três compartimentos. E tem isso daqui, desculpa pelo barulho, viu? Ai, gente, desculpa, porque caiu aqui, só uma enxista. E no primeiro bolso eu guardo esses lápis. Esse amarelo e esse amarelo e esse verde, são dois de tabuada. Amarelo e verde. E esse são da Monster High, esse daqui é roxo. Esculetinhas, olha aqui, bonitinho. E também tem essa outra escolete, essas bolinhas, e não dá, eu acho que não dá pra ver não. E também guardo a borracha. Na bolsinha do meio eu guardo, tá aqui dentro, lápis de cor, de 36 cores. E no último bolsinho eu guardo, e esse é o contador? Que bonito, olha aí. É o Hello Kitty. Hello Kitty. Tem esse ratinho aqui, que bonitinho. Tá escrito Hello Kitty, tem esses babadinhos. E tem o relaginho. E assim, de coração, é bem espaçoso, ó. Grandão. Grandinho, né? Porque é pequeno. E agora tem essa cola da Bic e também tem essa tesoura do ano passado, tem essa régua rosa, rosa de 30 centímetros, e também eu comprei essa garrafa, essa coisinha rosa que veio dentro dela é de colocar água e você coloca no congelador, você coloca no congelador e você pega água quente mesmo, coloca aqui dentro e coloca no congelador e eu comprei essa pasta, ela é rosa, rosa de normal também e essa coisa de folha e agora é a mochila é da Cacate, Cacacate, e tá escrito aqui ó tem ela aqui, e esses bichinhos, ela tem esse bolsinho, eu não guardo nada nele, tem esse outro, e eu guardo meu óculos, eu uso óculos, e aqui eu vou colocar minha garrafinha e aqui ó, assim mesmo e aqui também, meu irmãozinho meu irmão, eu vou colocar o mochila e um boquinho por ano, lembrando e eu carrego meu peso e eu carrego meu peso então eu preferi desse ano de rodinha e como assim vou levar nas costas também ai então foi isso espero que vocês tenham gostado e dá muitos likes ai coloca no comentário que você gostou se você gostou né e coloca opções de vídeos aí eu faço pra vocês né desafios menos desafio do ovo depois o cabelo fica fedendo então tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau